Sendo bem transparente, como sempre, eu não tenho por que esconder nada. Na verdade, foi encomendado um estudo sobre essa questão de uma linha popular de camisa e esse estudo apontou que não faria bem para o negócio lobo, perfeito? Uma linha popular dentro do Paissandu. Obviamente que isso é um parecer técnico da equipe da Lobo. Agora, recentemente, o Fortaleza está lançando uma camisa a R$ 60,00. Vendendo, inclusive, no camelô lá em Fortaleza. Vai vender para os camelôs venderem para... Então, está em observação. Então, a gente está de olho no mercado. Porque já tiveram outros cases também de tentativas, nesse sentido, frustradas que a gente hoje tem que ter um cuidado muito forte com a Lobo. a Lobo é principal, hoje é um dos principais fontes de receita do clube. Então, a gente não pode se aventurar em um projeto sem muita certeza do que vai acontecer sob o risco de quebrar o negócio. E soma-se a isso um ano muito complicado, Série C. Então, um ano que a gente também tem muito problema de receita. Eu acho que talvez fosse projetos como esse, talvez numa Série B, numa Série A, você fica mais confortável de errar, porque se errar, por exemplo, o Fortaleza. Se ele errar, vai ter problema. Mas o Fortaleza recebe 30 milhões de reais da CBF para disputar a Série A. Então, ele... 30 milhões de reais só de uma cota de televisão. O Paissandu, se errar numa Série C, significa se afundar muito fortemente numa seara financeira que já não é confortável. Então, é essa a razão. A gente continua estudando, estamos observando o mercado, e se, obviamente, fizer sentido, a gente vai implementar.